Quem assistiu o filme chamado Apollo 13? O grande detalhe, até anotei aqui alguns pontos, eu revi o trailer do filme, mas esse filme me marcou muito e ele serviu pra muito da minha jornada, porque a jornada de empreender, de ter um negócio, de trabalhar nas redes sociais, ela é uma jornada cheia de desafios, mas vale a pena, porque no final você tem a recompensa assim, uau, eu fui pra lua e cheguei vivo aqui. Poucas pessoas neste mundo podem falar que foi pra lua. E de repente, eu posso falar que foi pra lua? Olha que ação nobre, né? Desses astronautas. E aí no filme, quando eu fui assistir a cena dos três astronautas, gente, baseado em fatos reais, hein? Eu gosto de filme assim, baseado em fatos reais, e com muita adrenalina. Três, só três astronautas. Eu falei, não é muito pouquinho, não? Porque às vezes, né, precisa de mais ajuda nesse percurso. Não, só três astronautas é o suficiente, entraram no foguete, era o terceiro pouso na lua, e lá eles foram, claro, tinham tido todo um preparo, eles estudaram, eles prepararam, alguns já eram mais experientes do que outros, e aí quem assistiu o filme lá, já vai lembrar de várias cenas marcantes. Mas sabe uma das coisas que eu anotei aqui, pra passar pra vocês, e que me chamou muita atenção? Que o Apolo 13 foi chamado um fracasso bem-sucedido. Olha como é forte isso, gente. O Apolo 13, ele foi chamado um fracasso bem-sucedido. Tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra ser um fracassado, mas foi bem-sucedido no final. E isso me lembra tanto a minha vida, e a vida de tantos vocês aqui, mas teve um momento lá nessa viagem que estourou o... acho que era bomba de oxigênio, né, o tanque de oxigênio, ele explodiu, e o conteúdo, ele começou a ser vazado no espaço. E, gente, oxigênio era fundamental pra aquela aeronave, né, pra aquele foguete voltar tranquilamente, porque como que as pessoas iriam respirar sem oxigênio no espaço? Como que a aeronave teria energia, combustível sem oxigênio, pra poder voltar? Não era possível. Só que, de repente, aquele grupo de três pessoas no espaço estavam apavorados, pensando assim, meu Deus, o oxigênio vazando, e a gente ferrou agora. Vamos morrer mesmo, acabou. Só que tem um detalhe, e aí é por isso que quem já me acompanha aqui há muito tempo sabe, eu falo muito sobre a importância da gente decidir, né, a vida é feita de escolhas. E um líder, um líder muito sensato, um líder com inteligência emocional, muito bem preparado na hora, ele virou e falou assim, eu nunca perdi nenhum homem pro espaço. E não é agora que eu vou perder. Gente, eu chego a arrepiar, assim, só de pensar, imagina. É tipo, a gente pode adaptar isso pra várias áreas da nossa vida, né? Tipo, eu nunca deixei a minha família passar fome, e não é agora que eu vou deixar passar. Eu nunca perdi um emprego, e não é agora que eu vou ser humilhado, assim, e vou perder esse emprego. Eu nunca baixei a cabeça, por mais que a vida fosse cruel, por mais que houvessem desafios, e não é agora que eu vou baixar a cabeça. Eu nunca desisti. E não é agora, por mais difícil que esteja, que eu vou desistir. Sabe? A gente pode usar essa fala daquele líder sensato, daquele momento, baseado em fatos reais, desse filme, super inspirador. A gente pode simplesmente trazer isso pro nosso dia a dia. Só que aí, ele pensou, não é só sobre você querer, decidir e tal, você tem que fazer alguma ação. Então, ele juntou todos os homens que estavam aqui na Terra, e ele começou a fazer uma série de brainstorm. O que é o brainstorm? Torote e parpite. Chuva de ideias. Começou lá, gente, o que nós podemos fazer? E aí, um chegava, e todo mundo nervoso, claro, ansioso, eles estavam correndo contra o tempo. Não era questão, assim, olha, a gente tem um ano pra pensar, não. Você tem poucas horas ali pra ver alguma coisa, decidir alguma coisa que vá parar esse vazamento. E aí, eles começaram, e se a gente fizer isso? Se a gente fizer aqui? Se a gente fizer aquilo outro? E o líder fazendo aquela moderação total ali, e aquela angústia, e o tempo passando, o reloginho lá, tá, 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 nem sei fazer, né, o barulhinho de reloginho. Mas, enfim, tava lá aquela coisa, aquele movimento, e o pessoal também lá dentro, imagina quem tava dentro do foguete, né, a adrenalina, o desespero, isso é saber trabalhar sob pressão, entendeu? E aí todo mundo naquele desespero e tal, e chega um momento que eles falam assim, já sei, a saída que nós temos é colocar um objeto quadrado dentro de um objeto redondo. Imaginem a cena, gente, como pode um objeto quadrado entrar dentro de um objeto redondo? Parece ser humanamente impossível, só que o exército de memoráveis, esse movimento aqui que a gente está construindo juntos, a gente ama impossível, a gente ama, porque todo mundo que falou, ah, isso aqui era impossível, alguém que era ousado o suficiente pra fazer acontecer, foi lá e fez. Então a gente ama impossível, sabe? A gente gosta. Ah, é impossível pra você? Ótimo. Então tá, vamos fazer aqui acontecer. Vamos ser os pioneiros, vamos ser os primeiros a fazer a diferença. E eles falam, bom, se a gente tem que colocar algo quadrado dentro do negócio redondo, não está cabendo, a gente vai criar uma forma de caber e vamos dar um sujeito. E eles, não desenrolar lá do filme, mostra que eles deram um jeito, só que tem uma frase, anotem isso, porque vai ser a nossa jornada, tá? A jornada do palestrante influente. A frase é o seguinte, o fracasso está fora de cogitação. Não existe a mínima possibilidade de fracasso. Entendeu? Então anotem isso, o fracasso está fora de cogitação. Quem já assistiu outras lives que eu fiz, a gente já comentou muito que, na verdade, o fracasso, ele não existe. O que é o fracasso? É o simples ato de você desistir. Porque todo mundo erra. Todo mundo enfrenta desafios, enfrenta obstáculos, tem pedras no caminho. Essa é a jornada de todo mundo. Então, isso não é fracasso. Errar, aprender, tropeçar, cair, perder, não é fracasso em si. O fracasso é quando você desiste de você. O fracasso é quando você desiste dos seus sonhos. E o fracasso é quando você abre mão, quando você desiste de lutar. Isso é o fracasso. Então, a pessoa só é fracassada quando ela desiste. A partir do momento que você coloca na sua mente que o fracasso está fora de cogitação, aí a história muda. Aí a história é outra.